Oi, bom dia! Estava aqui fazendo meu devocional e comecei a ler alguns artigos em algumas páginas onde são dedicadas a mulheres, mulheres divorciadas, mulheres que tiveram algum acontecimento triste na sua vida. E eu comecei a pensar que eu deveria fazer esse vídeo para vocês. Uma experiência que eu também já vivi, né? E eu creio num Deus restaurador de todas as coisas, que não existe absolutamente nada que ele não possa fazer nem restaurar na nossa vida. E aí, por isso, eu decidi, então, a falar um pouquinho sobre essas páginas. Vi várias mulheres evangélicas nessas páginas, né? E elas falavam, então, das suas histórias de vida e culpando muito, né? A grande maioria, assim, culpando a questão masculina, né? A questão dos homens. É bem verdade, eu vou falar isso num outro vídeo, que os homens hoje, cada vez mais, estão afastados daquilo que era o plano de Deus na vida deles como pai e marido. Muito longe, muito longe. Mas, eu também quero falar com você que tem o costume de reclamar o tempo todo, de dar bronca. Você que gosta de atormentar a vida dos outros, que é uma mulher frustrada e que a sua frustração é derramada em cima da família inteira. Você que vive desanimada e não luta contra o seu desânimo, procurando ajuda profissional, espiritual. Eu quero falar com você que é mal-humorada, que é braba, que vê só o lado ruim de todas as coisas, que nada é bom pra você. Você que é uma pessoa que está sempre insatisfeita e você que é uma pessoa irada. Você é o tipo da mulher que a Bíblia fala que é a mulher richosa. E é a mulher perfeita para não dar certo em relacionamento nenhum. Não deu certo nesse casamento, não vai dar certo em outro e nenhum outro. Porque uma mulher richosa ou iracunda é aquela mulher insuportável de se conviver. Quer ver? Eu fiz uma anotação aqui que diz o seguinte. Em Provérbios 21, 19, fala assim, ó. Que má notícia, né? Que eu estou trazendo pra vocês hoje. Mas, também avisar dos nossos erros é amor, tá? Não me queiram mal. Melhor é morar no deserto do que com uma mulher richosa ou iracunda. Provérbios 29, 19. A Bíblia já falava aquilo que a psicologia afirma e reafirma, chamando das pessoas vampiras, que sugam a energia das outras, né? Pessoas que nada tá bom, né? Nada nunca tá bom. Se vai pra um evento, ela vai reclamando. Se volta desse evento, ela volta reclamando mais ainda. Se compra coisas novas, reclama das coisas novas. Se tem as coisas e elas estão velhas, reclama porque as coisas estão velhas. A mulher que ela não tem prazer de acompanhar o marido, de estar do lado do marido nunca. É uma mulher que, talvez, na vida, em algum momento, se frustrou, né? Com aquilo que, talvez, a vida não ofereceu. E isso virou motivo pra, enfim, ela ser uma pessoa que, o tempo todo, tá infeliz, tá reclamando. São frutos da carne, não do espírito. E você pode, sim, mudar. Essa é a boa notícia. A má notícia é que esses fatores são perfeitos para o final de um casamento. Homem nenhum, mesmo mulher nenhuma, suporta viver do lado de uma pessoa que nunca tá contente. Que nada está bom. Ora, todas nós temos os nossos momentos de reclamação. Todas nós temos os nossos momentos de estar cansadas e estressadas. O problema é viver continuamente assim. O problema é você estar o tempo inteiro assim. E ainda você passar por vítima nesse final de relacionamento. Você não é vítima e sabe que não é vítima. Você sabe que não cumpriu o seu papel. Que não foi amante, que não foi namorada, que não foi esposa. Que faliu em todas essas situações. Mas existe um novo de Deus. Existe um novo dia. Existe um novo momento. Basta você querer. Você lutar contra a sua personalidade. Você lutar contra o seu eu. Você lutar contra a sua carne. A sua vontade. E ter desejo de mudar. Ser uma pessoa melhor. Ser amável. Ser afável. Ser acolhedora. Ser aquela pessoa que o teu marido tem prazer de voltar pra casa. Que gosta de beijar. Que gosta de abraçar. Que dá elogios. É tão difícil dar um elogio. Ver as coisas boas. Que o teu companheiro faz. É tão difícil assim. Será que você não consegue em momento nenhum enxergar o lado bonito da vida? Será que num jardim florido, cheio de rosas, você só vê os espinhos que elas têm? Olha mais pras cores. Olha mais pras cores. Levanta tua cabeça. Luta contra essa vontade que você tem de estar reclamando. De estar triste. De não estar bem. De estar falando mal da vida dos outros. De estar fazendo fofoca. Luta contra isso. Luta contra essa tristeza que te enclausura dentro de casa. Porque a vida é muito bonita. E ela tem muito mais. E após cada vez que você cair, logo ali você tem como se levantar e começar de novo. O ano tá terminando. E jamais você vai ter um novo ano com coisas novas. Fazendo sempre as mesmas coisas e sendo a mesma pessoa. Inteligente é aquele que percebe os seus erros e muda. Muda pra uma vida mais feliz. Muda pra uma vida nova. Muda. Muda. Quando seus amigos não querem mais estar com você. Quando seus filhos não têm vontade de estar na tua volta. Quando a tua casa está vazia. Alguma coisa está errada. E não é com todos os outros. É com você. Mas você ainda tem pessoas na sua volta. Ainda dá tempo de mudar. E essa é a minha palavra hoje pra você, mulher. Pra você que é resiliente. Que passa por várias situações na vida. Mas volta com força. E retoma com coragem a sua vida. A minha palavra hoje é pra você. Que quer fazer diferente no ano de 2018. Tá bem? Graça e paz de Deus sobre a vida de você. Levanta a tua cabeça. Segue em frente. Faz diferente. Conta com Deus que tudo pode. Se precisar, procura profissionais. Procura pessoas que possam te ajudar. Mas sai dessa. Busca uma nova vida. Busca uma nova experiência em 2018. Toda boa dádiva. Todo é bom, é dom supremo. E vem do Pai das Luzes. Meu carinho. A todos vocês que acompanham a página Resiliência. E que já somos mais de mil. E o meu muito obrigado. Por esse momento que a gente tem estado juntos. E fica aqui, de coração, o desejo de uma melhora, de uma mudança. E que você seja uma pessoa mais plena em 2018. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.